Eu sempre me considerei uma mulher de garotos. Me orgulhava de ser amiga dos meninos na escola e da minha mesa nos almoços de domingo, com os meus irmãos e com os meus primos. Mesmo com tantas representantes do sexo feminino por perto, era com eles que eu me sentia forte, que eu me sentia especial. Só depois de muito tempo eu comecei a me dar conta de que junto da minha natureza supostamente masculina, havia também uma espécie de arrogância, como se a minha afinidade com o cromossomo Y me distinguisse favoravelmente de alguma forma. Eu me considerava eleita, machismo puro. Mas é que eu não queria ser do time que na época eu considerava sexo frágil. Eu pretendia levar a vida em pé de igualdade com qualquer homem. Os anos foram passando, e eu, mais esperta, fui vendo que as pessoas que eu mais admirava, as que mais me iluminavam o caminho, as que mais seguravam a minha mão nas horas que importavam, eram todas mulheres. Bom, de lá pra cá, um mundo novo se abriu pra mim. E desde então, nada na vida me deixa mais acompanhada do que saber que eu tenho cada vez mais grandes amigas. Pra falar de cabelo, de roupa, de medo, de amor, de filho, de velhice, de grana, de se conhecer, de perrengues, de êxitos, do dermatologista gênio à angústia mais secreta. Eu aprendo todo dia com cada mulher que eu escuto. E é claro que não foi diferente com as minas que eu entrevistei aqui. Todas davam um filme, uma música, alguns jantares pra contar a vida toda, que, aliás, no final das contas, sempre tem muito em comum. E que ninguém sabe onde vai dar. Mas uma coisa dá pra saber. Se você tem uma rede de mulheres fortes à sua volta, seja pra te emprestar um vestido, pra te ouvir chorar, ou pra te dizer umas verdades com amor, você tem quase tudo. E quase, como canta minha amiga Malu Magalhães, quase, já é bom demais.